Seja bem-vindo ao canal Profissão Repórter. Uber lança viagens de moto em Santo André. Uber Moto contará com todos os recursos de segurança do app, incluindo os relacionados a Covid-19. A Uber vai expandir o Uber Moto, uma nova modalidade da plataforma no Brasil, para a cidade de Santo André. Com a novidade, os usuários do app poderão se deslocar pela cidade de motocicleta, por um preço menor do que o do Uber X e com a mesma tranquilidade já proporcionada pelos recursos de segurança oferecidos no app da Uber. Todas as viagens com a Uber, e agora também com o Uber Moto, incluem, entre outras medidas, empresas, a checagem de apontamentos criminais dos parceiros e dão aos usuários a possibilidade de compartilhar com seus contatos a placa, a identificação do condutor e sua localização no mapa. Em tempo real, o Uber Moto foi lançado em novembro de 2020 e já está presente em diversas cidades do país. Por ser uma novidade, nos primeiros dias o tempo de espera por uma viagem pode oscilar para cima ou para baixo, mas em pouco tempo a tecnologia da Uber possibilita maior equilíbrio entre oferta e demanda. As viagens de moto já fazem parte da rotina de muitos brasileiros, então, para que sejamos realmente o app que faz parte do dia a dia das pessoas, era importante que também tivéssemos essa opção. A partir de agora, os usuários vão poder contar com as viagens de moto para, por exemplo, circular por Santo André e também para se conectar com modais de transporte da cidade quando estiverem indo e vindo do trabalho de uma maneira ainda mais rápida, afirma Silvia Pena, gerente de operações da Uber. Com a chegada da nova modalidade, entregadores parceiros que usam motocicleta e já estão cadastrados no Uber Eats podem optar por também fazer viagens de Uber Moto. Para dirigir na modalidade, o motociclista parceiro precisa ter CNH com a observação de atividade remunerada a ir. Segundo Pena, com mais esse lançamento, a plataforma da Uber oferece cada vez mais oportunidades de renda para motociclistas que podem escolher, para encaixar em sua rotina, a entrega de pedidos de Uber Eats, viagens de Uber Moto e a entrega de itens no Uber Flash Moto, modalidade já disponível em algumas cidades do país. O parceiro que já faz entregas de Uber Eats agora poderá optar por fazer viagens de Uber Moto nos momentos em que houver menor demanda de pedidos de refeições, por exemplo. Segurança. As viagens de Uber Moto contarão com uma série de recursos de segurança oferecidos pela plataforma da Uber em todas as viagens, como seguro para acidentes pessoais, tanto para usuários quanto para parceiros. Assim como os entregadores parceiros do Uber Eats, condutores do Uber Moto receberão conteúdo educacional sobre segurança viária, estimulando a direção segura e o respeito às leis de trânsito. Todos os parceiros da Uber também passam por uma checagem de identidade via selfie. E desde o começo da pandemia, uma selfie adicional verifica o uso de máscara. A Uber também contratou um especialista para validar um protocolo de prevenção ao coronavírus específico para o Uber Moto. O trabalho foi realizado pelo médico Alexandre Naime Barbosa, que é chefe do Departamento de Infectologia da Unesp e consultor para a Covid-19 da Sociedade Brasileira de Infectologia e da Associação Médica Brasileira. Entre as recomendações que serão informadas aos usuários e parceiros estão a limpeza de mãos e superfícies da moto com álcool em gel, que os usuários levem seus próprios capacetes, ou que capacetes extras sejam higienizados com produtos específicos e usados com toucas higiênicas, que podem ser fornecidas pelos condutores e ter o valor reembolsado pela Uber. A Covid-19 é uma doença com alta taxa de transmissibilidade. Então elaboramos recomendações com o objetivo de reduzir substancialmente a chance de infecção entre pessoas que usam o serviço, afirma Barbosa. Ele explica ainda que o uso de máscaras de forma correta segue sendo a medida de prevenção mais efetiva quando a proximidade entre as pessoas é inevitável, como em meios de transporte. Gostou do vídeo? Então se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais conteúdos semelhantes.